Mas assim, irmão, tudo isso começou, meu irmão, isso aqui é assunto pra um podcast inteiro, e eu preciso pegar toda a tua carreira, preciso trabalhar outros temas contigo, embora é o tema do momento, né, quem numa análise inicial aí fala, porra Glauber, tá muito tema político, não tem como fugir disso nesse momento, olha o Brasil como é que tá, olha as ruas, e nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com quem tem autoridade moral e profissional pra falar, tu tem aí 30 anos de carreira, tu é professor, né, tu tem a matéria lá de ciência política, então, meu irmão, né, nossos militares são capacitados demais, por isso que a gente tem abordado, ainda que política, mas de uma forma diferente, né, não nessa política partidária e tal, da imprensa, né, mas aí, meu irmão, por que eu tô te falando isso? A regra do jogo, a regra do jogo inclui a imprensa, inclui os três poderes, e a gente tá numa eleição, e agora nós vamos ter o comando do poder executivo, que precisa do judiciário e do legislativo. Então, meu irmão, essa regra do jogo, você vota no presidente a cada quatro anos, tem uma estrutura política que tem as bases dos municípios, dos vereadores e prefeitos, como tu citou, mas tem os camaradas que ficam 30 anos, um fica 4 e o outro fica 30. E a regra é reeleição, porra, só tem dois fenômenos que não conseguiu reeleição, o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, porque tu pega lá nos Estados Unidos, Obama, dois governos, Bush, dois governos, e aí eu vou parar porque sou tão aprofundado igual você, mas Brasil, Fernando Henrique, Lula, Dilma, dois governos, Bolsonaro, um governo. Sim. Por que isso? Porque esses caras são ruins? Porque a ideia deles são ruins? A crença, os princípios, os valores são ruins? Ou porque as quatro linhas ali, a regra do jogo, amassa o cara a ponto do cara não conseguir a reeleição, mesmo tendo a máquina na mão? Então, o que acontece, né, quando você, vou botar assim um exemplo de dominação estratégica, né, quem manda no mundo, obviamente todo mundo sabe essa resposta, são os banqueiros, concorda comigo? Então, você tem um país X. É o poder econômico, né? O poder econômico. Aí você chega para um determinado banco e pede um empréstimo para o teu país, o banco vai te dar. Você tem um poder bélico na mão, não tem? O banco não tem esse poder bélico, o banco é uma instituição. Como é que o banco faz você pagar? Já parou para se perguntar nisso aí? Antigamente, quando a gente tinha, né, assim, a globalização, ela começou, o fenômeno da globalização, ela começou com a honorável Companhia das Índias Orientais. Entendeu? Quando você, a Companhia das Índias, né, a Companhia das Índias, ela tinha um poder bélico, né, maior do que o próprio exército da Inglaterra. No auge, a Companhia das Índias chegou a ter mais de 260 mil homens. Dá para tu imaginar um negócio desse? Então, ela conseguia fazer você pagar. Ou pagam, nós entramos. Mas e os bancos hoje, como é que eles fazem? Eles financiam o teu adversário. Então, se você pega um empréstimo, é um país X, ele financia o teu maior adversário também. E aí, se você não pagar, o que ele faz? Ele mobiliza esse país contra você. E ele pode mobilizar esse país de forma bélica, beligerante. Ele pode mobilizar esse país de forma estratégica, economicamente. Vamos supor que você seja um determinado produtor, né, de um determinado comódico aqui no teu país, Brasil. Ele vai e vai impactar isso na balança de comércio, fazendo com que aquele outro país baixe o valor daquele mesmo produto, que já tomou um prejuízo. Então, é melhor você pagar. Na política, não é diferente. Na política, isso ocorre. Só que ocorre de forma mais baixa, Glauber. Uma promiscuidade. Você vê o mesmo candidato apoiando a dois pensamentos distintos. Na minha cidade, cara, você vê um candidato pedindo voto pro Bolsonaro e pra um senador da esquerda, que era ministro do Lula e da Dilma. Porra, é um contrassenso. Tu consegue entender que é um contrassenso? Não tem como, porra. O cara tá se dizendo bolsonarista, mas tá aqui pedindo voto pra um candidato ao Senado, que é a aposta do PT. E por que isso? Porque ele quer se manter no poder. Então, o que ele faz? Ele sabe que a nossa cidade, Guarantã do Norte, ela é uma cidade extremamente bolsonarista. Nós somos a nona cidade do Brasil em apoio ao Bolsonaro. Nós fizemos 77% no primeiro turno e nós fizemos mais de 80% de apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Nós já devíamos subir algumas posições aí. A gente deve estar entre as 5 agora, mais bolsonarista a nível de proporção. Então, os caras sabiam disso, uma cidade pequena. 16 mil eleitores, 80% você elege quem você quiser. Concorda comigo? Então, o que os caras vão fazer? Eles buscam esses diálogos. Elege pra prefeito, você diz. Elege pra prefeito, pra vereador, pra quem você quiser, pô. Sim. Pô, quem que vai ser candidato ao PT na minha cidade? O cara só tem 3 mil votos lá e não vai conseguir. Aí o cara vem pra um partido, um PSD, alguma coisa assim. É isso aí, porque é mais suave. É o que a gente chama na política assim, tem um nome mais suave. Um PSB tem um nome mais suave do que um PC, do que um Partido da Causa Operária, do que um PC do B, do que um PV, do que um PSOL, que são partidos que são da militância agressiva. Entendeu? Ele é um partido que ele articula melhor. Ele é um partido que consegue colocar nomes com capacidade financeira. Entende? Então, isso vai impactar de forma decisiva. É isso que eles fizeram. Eles pegaram um partido, pô, eles foram muito estratégicos. A escolha do partido deles foi muito estratégica. Eles falaram assim, pô, Márcio, e por que que você não viu isso? Por que que o Bolsonaro saiu com a chapa, porra, puro sangue? Porque ele teve que se proteger da forma estratégica. Vamos supor. Do impeachment. Exatamente. Se tirar o Bolsonaro, quem entra? Um general. Sim, já foi isso na primeira eleição. Entendeu? Então, pô, ah, não dá pra ele abrir um diálogo pra botar um outro, porque senão ele não vai durar no comando. Vão tirar ele, pô. O nego vai fazer um impeachment em cima dele pra tentar dialogar como fizeram com o Temer. O nego fala assim, ó, não tá tendo mais diálogo com a Dilma. Com o Temer a gente tem diálogo? A gente consegue fazer o presidencialismo de coalizão? Com o Temer, sim. Tira a Dilma. Temer, assume. E ele promoveu o diálogo. Tanto é que ele se manteve. Ele se manteve. O país, né, naquela crise toda, né, porra, desemprego. E muitos acreditam que foi um excelente governo. Em dois anos ele conseguiu. Entregou 13 milhões de desempregados pro Brasil. E continuou, ficou ali. Mas ele é um cara que ele conseguia dialogar, conversava. Aquela formação política e acadêmica de direito. Ele levou. Mas esse não é o perfil. Porque a gente precisava romper esse paradigma. Sim. Irmão, pra gente mudar o tema, mas vamos concluir aqui. Mas a pergunta foi, o evento e esse efeito. Trump perde nos Estados Unidos em 2020 e Bolsonaro perde aqui em 2022. Num story, quando todo mundo consegue reeleição. Por quê? Porque o povo foi manipulado. Entendeu? Existe uma teoria, é que eu falo com todo respeito e apreço ao povo. Mas o que ganha eleição é people. É o povo. O Lula conseguiu, através dessas manobras, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, aproximar-se mais do povo do que o Bolsonaro. Então, quando em 2020 eu me candidatei, a gente ficava assim, pô, quem é o Bolsonaro vai apoiar pra prefeito? Aonde ele vai apoiar prefeito? Aonde ele vai apoiar vereadores? Ele optou em permanecer neutro. Por quê? Talvez, pô, pensa no cara, o cara tinha sofrido um desgaste. Pô, candidatos que ele apoiou, pô, a Joyce. Mano, Glauber, ele fez a Joyce fazer mais de um milhão de votos em São Paulo, cara. E a mulher faz aquilo com ele, pô. Não teve nem 20 agora, né? Não teve 15 mil. Entendeu?